Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu resolvi mostrar um pouco do time que eu mais tenho usado nessas últimas semanas na Great League, que é com Trevenant, Lanthorn e Deoxys de defesa. Esse time tem várias fraquezas, mas ainda assim eu fiz vários sets positivos com ele, chegando inclusive a 10 vitórias seguidas, que eu fiz agora há pouco, ali no ranking em torno de 2.500, até chegar bem perto dos 2.700 de novo. O Trevenant é um lead muito bom para esse meta atual. O Deoxys ele é muito bom também em batalhas neutras e o Lanthorn ele cobre bem as fraquezas do Trevenant, né? Os piores leads que se pode enfrentar com esse time, acho que são o Ceblay, o Gligar, alguns dragões e mais algumas outras coisas que eu não consigo lembrar agora, mas apesar de não parecer, muitas vezes é possível sim vencer times assim. Então chega de enrolar e deixa eu começar as batalhas e explicar para vocês como é que funciona. Vamos lá, a primeira batalha é contra um Polivrat de lead, o que é muito bom, só que ele fez um save switch aí no Gligar, né? Eu não tenho muito o que fazer. Aqui eu resolvi usar escudo. Ele chegou no golpe antes de mim, né? Aí eu farmei um pouquinho mais e usei o Bola Sombria, que causaria bastante dano aí no Gligar, né? Mas eu preciso do Trevenant para poder... Aliás, eu não preciso exatamente do Trevenant para enfrentar o Polivrat, né? Já que meus três pokémons podem se sair bem contra ele. Só que aqui como eu já tirei bastante vida e tal, eu mudei para o Deoxys porque aqui já fica um pouco mais complicado para o Gligar, né? Já que nessa vida aí um impulso psíquico já é bem perto de derrubar. Não sei se ele vai querer voltar com o Polivrat, né? Na verdade, ele não voltou, ele fez a troca aí para a Froslass, né? Que é um pokémon, assim, até um pouco complicado também de se enfrentar. Mas o Lanthorn tem um ótimo match com ele. Então eu resolvi sacrificar aqui o meu Trevenant e colocar tudo nas costas do meu Lanthorn mesmo. Aqui eu vou conseguir farmar bastante energia e o Polivrat, como ele não é Shadow, ele vai precisar de muitos golpes carregados para poder conseguir vencer aqui o meu Trevenant, o meu Lanthorn. Aqui eu só estava meio atento num possível Cat que poderia acontecer, mas felizmente não aconteceu. E agora eu só preciso acertar um Relâmpago. Mesmo um debufado, um Relâmpago vai causar bastante dano. Aqui eu resolvi não beitar. Se eu beitasse e ele não usasse escudo, seria, tipo, grande chance de eu jogar essa partida fora. É muito mais fácil eu chegar em dois Relâmpagos aí e mesmo debufado eu vou causar bastante dano. Ele tentou fazer um Cat, eu estava bem ligado. E agora sim eu cheguei no Relâmpago. Nessa vida aí, mesmo sendo debufada, é o suficiente aí para poder vencer. Pois é, eu tenho encontrado bastante lead positivo com esse time e bastante negativo também, mas sempre tenho contornado. Em alguns matchs é até um pouco esquisito, né? Aqui no caso, vocês repararam, eu troquei para o Deoxy que seria o melhor counter contra o Sun Slash, né? Mas mesmo assim, eu resolvi tentar isso mesmo porque o Lanturn, ele não é um bom Safe Switch, né? Porque ele pode ficar alinhado com algum Pokémon de terra ou de planta e ele não tem muito o que fazer. Por isso eu prefiro fazer mesmo o Safe Switch usando o Deoxys mesmo. Além disso, o Lanturn, ele não é tão ruim aí contra o Sun Slash. Aqui, por algum motivo, o meu adversário resolveu usar o carregado. Então ele só vai conseguir chegar em mais um. que o Trevenant tanca sem problema. Eu saí na vantagem do escudo e troquei para o meu Lanturn. Como eu estou na vantagem de escudo e o meu adversário não trocou, então ele provavelmente tem alguma coisa bem fraca contra o Lanturn. E na verdade nem é tão fraca assim, é um Glyga, né? Só que aí ele me deixou carregar muita energia. Então eu vou conseguir chegar aí no surfar antes de ele conseguir chegar no primeiro cavar, né? Isso aí eu forcei o escudo. E aqui é o seguinte, eu acredito que eu consiga sobreviver a um cavar. Mas eu resolvi usar escudo. E na verdade o meu adversário nem chegou no segundo cavar, então ele não usou o golpe. Acabei usando o surfar aí. E mesmo ele usando agora um furação, eu acho que o meu Lanturn ainda ia sobreviver. Não tenho certeza. Mas eu acabei trocando para o meu Trevenant, né? Não sei se foi um Cat. Eu acho que não, porque ele foi de Soco de Gelo. Eu acho que ele ficou só um pouco assustado, achando que talvez eu tinha mais energia do que parece. Mas é isso. Foi uma boa vitória aí. E vamos para a próxima. A Zoomerid Lid. Inclusive nessas batalhas aqui, não é as 10 vitórias seguidas que eu fiz. Essas batalhas que eu estou trazendo aqui para o vídeo, eu gravei antes. E as batalhas que eu fiz 10 vitórias seguidas foi agora há pouco, inclusive. Antes de eu estar gravando aqui esse vídeo. Aqui ele trocou para o Tropius e eu não tenho uma resposta muito boa. Então eu usei escudo e troquei então para o Deoxys, depois de ter acertado um bola sombria. No caso, o Zoomerid Lid, ele tende a parecer muito positivo porque os três pokémons têm bastante play contra ele. Só que o problema são os pokémons do Beck. Muitas vezes eu encontro aí, sei lá, alguns pokémons diferentes, que podem acabar causando problema. Aí depende da formação do time. Muitas vezes tem Ceblar e tem alguma outra coisa aí que não é legal para o meu backline aí. Inclusive Trevenant também. Trevenant no backline para mim seria horrível. Então a maioria das batalhas contra a Zoomerid que eu encontrei eu não consegui vencer. Aqui é um Jilgong, então realmente meu Lanternum tem muita play nesse jogo. Só que infelizmente eu gastei um escudo. Eu sei que o Zoomerid já está com energia. Eu tentei fazer, quem sabe, um Cat no Trevenant de um Furação. Infelizmente eu não consegui. E agora esse Jilgong tem bastante energia. Então mesmo eu usando o escudo aí, eu vou acabar tomando outro Furação logo em seguida. E esse Furação vai chegar bem perto de nocautear o meu Lantern. E o Zoomerid dele estava com muita vida, então eu desisti da partida. Não ia conseguir vencer. Agora vamos para a próxima, que é Trevenant contra Polivrat. Aqui ele fez um Safe Switch no Lick Tang. E eu troquei logo de cara para o meu Deoxys. Não é muito bom isso para mim, porque eu tenho grandes chances de perder esse match do meio aí. Vamos ver aí se meu adversário vai usar escudo. Eu usei escudo no primeiro, ele usou escudo no primeiro também, então acabou ficando um pouco complicado. Mas vamos ver aí, que o Deoxys ainda é capaz de chegar em dois Impulsos Psíquicos antes do Lick Tang chegar em outro golpe. Acredito eu, né? Aqui o primeiro. Forcei um escudo, então a partir dessa vida aí, eu já desisti mesmo de vencer essa troca e resolvi apostar em outros Pokémon mesmo. Aqui eu voltei com o Lantern. Dificilmente ele vai conseguir chegar em um Chicote poderoso aí agora, já que ele gastou toda a energia dele no Deoxys. Então é bom que eu consegui farmar um pouquinho mais de energia e usar o Surfar. Vamos ver o que ele vai usar aí, com o que ele vai voltar, porque o Polivrat, ele também se sai mal contra o Lantern, né? Só que aqui eu fiz uma jogada questionável, se eu bem me lembro. Eu troquei pro meu Trevenant e infelizmente eu vou tomar aí um evento congelante. Eu preferi não usar escudo aí nesse momento, porque por ele ter trocado de cara pro Lick Tang, eu imaginei que ele tivesse uma outra resposta boa pro Trevenant. Então a minha aposta maior tava mesmo no Lantern. Aqui é 50-50, eu preciso apostar que isso é um bait ou não. E realmente era um bait, e como eu não usei escudo, agora ficou bem positivo pra mim. Eu tenho agora só que usar escudo nesse golpe, que eu vou chegar num surfar com bastante tranquilidade e vencer essa partida. E é isso. Vamos pra próxima. Agora é Trevenant contra Skarmory. Um lead ruim, mas não tão ruim assim, mas como eu tenho o Lantern de Beck, na verdade o Deoxys se sai bem contra ele também, eu sempre troco direto pro meu Deoxys. Eu uso escudo e muitas vezes o Skarmory não troca, né? Aqui ele demorou pra trocar e trocou por um Skash. O que pra mim tá ótimo também, porque eu tenho bastante vida aí com meu Deoxys, vou poder usar vários impulsos psíquicos aí antes de ele conseguir me nocautear. Eu tô farmando um pouquinho a mais aí na expectativa aí de dar um pouquinho mais de dano nos contra-atacar também. Aqui eu usei mais um impulso psíquico. Infelizmente eu perdi o CMP aí, vou perder toda a energia que eu tenho, mas tranquilo, porque nessa vida aí vai ficar bem de boa de farmar com o meu Trevenant. E sair até com um boss sombria que pode ser fatal ali pro... pro Skarmory adversário. Infelizmente eu fui debufado aí. Mas mesmo assim eu resolvi usar o Bola Sombria. Quem sabe forçar um escudo. Eu realmente forcei o escudo, então eu troquei pro meu Skarmory, não, pro meu Lantern. Aqui ficou ótimo pra mim, né? Porque no back, no final das contas, ele tinha um Polivrat sombroso que acaba tomando bastante dano. Aí eu tive a sorte de beitar ele usar escudo e agora já ficou bem mais tranquilo, eu só preciso usar aí um Relâmpago. Eu sei que aquele Skarmory não tem muita energia e ele precisa usar dois golpes aí se quiser derrubar o meu Lantern. Então ele acabou desistindo da partida e vamos pra próxima. Trevenant contra o Whiskey Cash, mais um lead muito favorável e é um Whiskey Cash sombroso. Aqui, desde que eu consiga manter o alinhamento, vai ficar muito bom pra mim. Ele não trocou, então eu resolvi usar escudo. Eu sei que essa escaldada vai causar bastante dano. Como ele não trocou, eu imagino que ele tem alguma outra coisa que seja muito fraca contra Trevenant. Por isso que eu resolvi, quem sabe, manter um pouco ali da vida do meu Trevenant, né? Aí ele trocou pro Skarmory. Eu tenho a resposta perfeita que é o Lantern. Eu não preciso usar escudo de jeito nenhum aí. Aqui eu vou usar um Surfar, mas eu vou tirar um pouco da carga porque eu quero dar mais alguns Faísca pra, quem sabe, chegar em dois Surfars contra o Whiskey Cash. Aqui eu já vou usar o primeiro. Como é um Whiskey sombroso, ele causa bastante dano, mas um é o suficiente pra derrubar aí. Aqui, tranquilo, né? Infelizmente, ele ganhou o CMP. Então eu volto com o Trevenant. Eu tô já com bastante energia. Eu não quero dar chance pro Azair. Já uso o Bomba de Semente, já que eu tô bem saudável aí. Aqui ele usou o Golfe, só que agora eu acho que eu não preciso. A partir dessa vida aí, eu acho que eu consigo terminar de farmar ele, mesmo debufado. No back, ele tem um Clodzyre, né? Eu não sei se o Clodzyre é realmente um bom match pro Trevenant, mas debufado certamente não é. Só que eu preciso forçar um Escudo pra poder depositar, então, a minha chance de vencer no Deoxys. Aqui, por sorte, eu ganhei o CMP aí com Bomba de Sementes. Forcei um Escudo. Aqui eu resolvi usar Escudo também e vou trocar pro meu Deoxys. Porque eu sei que aquele Wizz Cash ele não vai conseguir vencer o Deoxys e o Trevenant ao mesmo tempo, né? Então, eu já cheguei aqui no meu golpe com o Deoxys e só terminei de contra-atacar aí o Wizz Cash. Agora é a última partida do vídeo. Mais um lead bem positivo contra um Deoxys dessa vez. E mais uma vez, meu adversário não tá trocando. Isso quer dizer que muitas vezes eu tenho realmente encontrado times que é duplo fraco contra Trevenant. Ele já usou um golpe ali. No segundo, eu fui do meu CMP e usei o Bola Sombria. Vamos ver se meu adversário usa Escudo. Não usou. Eu fiz aí o meu Safe Switch no Deoxys. Ele tem, então, um Charizard e pra mim tá ótimo. Porque agora o Lenton carrega o resto da partida sozinho. Além disso, o Deoxys consegue dar dano super eficaz aí com o Relâmpago contra o Azumarion. Enfim, esse time aí acaba sendo uma presa bem fácil pro meu time. Aqui é bem hardcounter. Infelizmente, aqui no vídeo eu não trouxe nenhuma batalha contra o Bastiodon, mas eu tenho encontrado vários também e mesmo assim eu tenho conseguido vencer. Geralmente, quando o Bastiodon tá de lead, eu troco direto pro Deoxys porque o Lenton se sai bem contra ele também. E assim, pelos pokémons padrões que tem quando se tem um Bastiodon de lead, o Deoxys acaba sendo uma boa resposta até pros pokémons de back dele. Mas enfim, essas foram as partidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um time bem interessante. Eu sei que muita gente comentou, esse time aí só funciona até lutar. Só funciona até não sei aonde. Mas não é bem assim que funciona. Eu acho que aí depende um pouco da gameplay também. Aqui eu tô usando o Dey. Eu tinha caído até os 2,400 e pouco e já tô subindo de volta pros 2,700. Então, e o time tem funcionado bem pra mim. É claro que nem todo set sai positivo, mas no final das contas o saldo desse time pra mim tem sido bem positivo. Mas é isso. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Falou!